Maria da Conceição Baldágua, Presidente da Direção da Pravi, obrigado por estar no abrigo. Vamos falar hoje um pouco sobre a vossa associação, os vossos núcleos, as vossas valências. Antes de mais, vamos querer conhecer a vossa história. Como é que isto tudo iniciou? A história é simples. Eu era protetora de animais com mais um grupo de pessoas e como sou penalista sempre me interessou muito e li muito sobre o benefício que as terapias assistidas por animais e intervenções assistidas por animais pode trazer ao equilíbrio psicofísico das crianças e dos idosos. E o que é que eu decidi fazer? Decidi então criar uma associação que integrasse essas valências todas. A proteção aos animais e com os animais recolhidos das ruas, ensiná-los, portanto treiná-los, educá-los e ajudar crianças e idosos com os animais. Muito bem. Isso tem a ver com o conjunto depois de problemas que vocês criam para ir a passar algumas horas com as crianças, com os idosos. Exatamente. Exatamente. Aliás, temos experiências fantásticas de recuperação de crianças em risco e de ajuda a autistas. Temos casos quase milagrosos de ajuda a crianças em risco e de ajuda a crianças autistas. E em relação aos idosos, praticamente as mudanças verificam-se logo no mesmo dia. Logo, na primeira sessão com os animais, verifica-se uma mudança de comportamento dos idosos, que normalmente estavam abatidos e muito recolhidos no seu canto, sem falar, sem interagir com outros humanos, com parceiros da mesma instituição e, a partir do momento em que entra o animal, com os terapeutas, com os técnicos, as pessoas começam a interagir com o animal e depois passam às pessoas. Essa interação passa aos parceiros. Portanto, é algo que se verifica imediatamente. No campo da relação com os idosos, é algo que se verifica imediatamente. Nós temos, aliás, um trabalho feito com umas alunas de uma escola superior de comunicação. Então, muito bom, o trabalho está muito bom, mas a diretora do LAR, onde foi feito o filme, durante as terapias, não nos autorizou a publicar, a publicitar, a publicitar as imagens que tiraram. Exatamente, não nos permitiu. Ainda vamos, porque acho que não tem qualquer contraindicação, uma vez que sejam autorizados pelos idosos, a recolha da imagem e a filmagem, acho que não tem qualquer indicação, mas terei que falar novamente com a diretora do LAR, para ela nos permitir publicitar, porque, realmente, as filmagens estão muito boas e mostram bem aquilo que, de facto, se pode fazer imediatamente. Em relação aos idosos, os benefícios verificam-se imediatamente. É um comprimido em forma de amor. Exatamente, é exatamente isso. Como é que vocês treinam este tipo de animais? Porque estes animais são angariados, se me permite a expressão, na rua. Na rua, é. Ouça, o treino é o treino. Exatamente, o treino é o treino de educação básica, é suficiente. Embora, por acaso, os animais que nós temos a fazer terapias, como são animais dos próprios técnicos, que lá vão, estão mais ensinados. Portanto, fazem diversas coisas, levam um objeto qualquer que se lhes dá aos idosos, vão buscar o objeto aos idosos, fazem determinadas atividades que ajudam também a que os idosos criem empatia imediata por eles. Mas pode ser apenas o treino básico, pode ser apenas o treino básico. Qualquer tipo de animal dá para isto, não? Uns têm mais propensão a animais muito medrosos, dado o sofrimento que tiveram antes de ir para o abrigo. Esses animais é mais complicado, é mais difícil, porque têm medo. E não podem ser animais com traumas, porque convém que eles interajam com as pessoas. Por que é que um idoso ou uma criança é mais muito mais rápido que o animal? Mas se não querem, se têm medo de ir ter com a pessoa, não convém. Convém que o animal fique feliz por ir ter com a pessoa quando o mandamos, ou por ir buscar qualquer coisa às mãos da pessoa, ou por ir levar qualquer coisa às mãos da pessoa. Convém que o animal esteja à vontade por nós, para que possamos obter os objetivos que pretendemos. E pelo animal que, coitadinho, já sofreu tanto que não faz sentido estarmos a forçá-lo a fazer algo que ele não gosta ou que tem medo de fazer, não é? Muito bem. Isso é uma parte da operação, porque a primeira parte da operação tem a ver com a recolha, o tratamento dos animais e depois prepará-los para uma adoção. Sim, sim. Preparamos os animais para a adoção. A maior parte dos animais, quando são preparados para a adoção, não são treinados. Alguns, claro que, são abandonados, apesar de estarem treinados, são abandonados. Mas a maioria deles não tem treino, não é? Não são animais treinados. E depois também depende, a facilidade da adoção deles depende muito de serem animais jovens, de serem animais mais idosos, e isso depende núcleo para núcleo. Portanto, tem vários núcleos. Nós temos uma grande apolha. Vou falar um pouco sobre esses núcleos. Quantos é que são e quantos animais é que temos por núcleo? Mais ou menos. Olha, a funcionar, a funcionar, neste momento, temos o núcleo de Albufeira, o núcleo de Faro, o núcleo de Almeirinho e Alpiarça, o núcleo de Santarém, o núcleo de Lisboa e o núcleo de Setúbal. Aveiro está suspenso por falta de voluntários. Porto também teve que ser suspenso por falta de voluntários. Gaia e Maia também tiveram que ser suspensos, porque não havia voluntários. E, neste momento, estamos com imensos problemas, também no núcleo de Lisboa e no núcleo de Setúbal, porque já há bastante tempo que estamos sem voluntários num e no outro dos núcleos. Ora, a Pravi trabalha só com voluntários. E não havendo voluntários, a nossa prestação é muito reduzida. Por exemplo, se me pedem para recolher um animal, eu tenho que pedir ajuda à pessoa que pede para o recolher, porque eu não tenho isto aqui no núcleo de Lisboa e no núcleo de Setúbal. Setúbal-Palmela. Porque não temos voluntários. Ora, sem voluntários é impossível nós irmos pescar um animal. portanto, muitas vezes aqui, nos outros núcleos não, mas aqui no núcleo de Lisboa e Setúbal, é frequente pedir a-nos ajuda e eu ter que dizer, olha, mas o senhor tem que recolher o animal e ir levá-lo ao abrigo, porque eu não tenho voluntários. Portanto, é muito complicado e temos que estar a pagar ordenada uma pessoa para tratar dos animais no abrigo, porque não temos voluntários. Quanto animal que a Pravi tem, a nível de Portugal, a seu cargo? Tem uma ideia? Olha, deixe-me ver aqui, porque, como lhe digo, isto depende do núcleo para núcleo, e posso lhe dizer que no relatório do ano passado, porque este ano ainda o estou, do 2022 ainda o estou a fazer, aqui no relatório de 2021, foram recolhidos, recolhidos, entre adultos e bebês, 993 animais. Isto em 2021. Ok. 2022 deve ser mais ou menos o mesmo número, mas não lhe sei dizer um número com toda a precisão, porque ainda estou a... É que eu tenho que receber os relatórios dos vários núcleos e depois sintetizar e fazer um relatório global. Não faço só de cães. Como? Estamos a falar só de cães. Não, não, não. São cães e gatos. Cães e gatos. O número total de animais recolhidos foram 993 em 2021. Em 2022, como lhe digo, estou ainda a fazer o cômputo dos relatórios dos vários núcleos, mas deve andar mais ou menos pelo mesmo número, se é que não aumentou. Se é que não aumentou. E aí, Conceição, como é que se consegue pagar toda esta operação? Olha, nada, nada fácil. É muito difícil. Sobretudo nos núcleos onde não há voluntários, como no núcleo de Lisboa e no núcleo de Setúbal, que estamos sem voluntários. é extremamente difícil, porque quem faz os pedidos de ajuda para os animais que entram doentes ou feridos e precisam de tratamento médico e que é sempre extremamente dispendioso, temos que pedir ajudas ao público. E quem faz esses pedidos de ajuda são as voluntárias. Ora, em Lisboa e Setúbal, como estamos sem voluntárias, não há pedidos de ajuda. Portanto, é extremamente difícil, extremamente difícil suportar essas despesas. Quem tem que suportar a maioria delas sou eu individualmente, não há outra alternativa. Em relação aos outros núcleos, felizmente, como temos voluntárias, temos as voluntárias que fazem apelos e que vão conseguindo ajudas. Depois temos as voluntárias que fazem campanhas, também de recolha de alimentos e de fundos, onde também há algumas ajudas. E as próprias câmaras, algumas delas, ajudam os núcleos locais. Por exemplo, é o caso de Albufeira, é o caso de Fara, é o caso de Almeirinha ao Piarça. Ajudam os próprios núcleos, os núcleos do seu concelho, não é? Bem, diga uma coisa, como penalista, como é que vê? Porque, nos últimos 10 anos, Portugal tem evoluído muito na criação de leis contra o abandono e os maus tratos. Mas, nos últimos tempos, isto tem havido alguns retrocessos da lei. Como é que vê todo este imbróglio de leis que nós temos neste momento, que, enfim, que não são aplicadas, ou pelo menos já estão a dizer que são inconstitucionais e isto é tudo imbróglio? Em relação à inconstitucionalidade, em meu entender, essa declaração depende-se de posições muito retrógradas, mas muito retrógradas, dos juízes que as tomaram, que tomaram essas decisões. É inaceitável porque, de facto, há apoio em várias normas da Constituição e não tem necessariamente que estar lá escrito animais para que se descortine um bem jurídico a proteger. Essa é a primeira questão. Portanto, é uma visão muitíssimo retrógrada dos juízes que decidiram pela inconstitucionalidade. Como sabe, não foram todos, mas a maioria decidiu e ganhou. E quem está certo, ou os juízes que estão certos, são aqueles que defenderam a constitucionalidade, tal como nós estamos a defender. Em relação à imprecisão da lei, que é outro dos argumentos utilizados pelo tribunal, por alguns juízes do Tribunal Constitucional, porque uns basearam-se na falta de bem jurídico, outros basearam-se na indeterminação da lei. É claro que a lei não é, não posso dizer que ela seja claríssima, mas isso é comum nas leis. As leis nunca podem ser totalmente precisas. Elas são precisas em maior ou menor medida. Não são, tem que haver sempre interpretação. E por interpretação, não há dúvida que é possível aplicar sem problemas nenhum, aliás, o que demonstram uma série enorme de decisões judiciais que foram tomadas pelos tribunais e que aplicaram muito bem a lei. Portanto, não é assim tão difícil interpretar a lei. É só fazer o trabalho de interpretação. O problema é esse, é só o interpretar. Foi uma facada nos direitos dos animais? Foi, foi, porque, entretanto, por causa dessas decisões do Tribunal Constitucional, já há vários tribunais que se recusaram a aplicar a lei, em situações gravíssimas, de crueldade enorme. E os casos já foram eslogados, por exemplo? O que vai acontecer? Estes casos, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional decide pela inconstitucionalidade, vai abaixo tudo aquilo que foi decidido pelo, no caso concreto, evidentemente, porque não foi ainda em abstrato, mas no caso concreto vai abaixo tudo o que foi decidido pelos tribunais comuns. Muito bem. E agora? Daqui a pouco a frente, quem vai passar? E, como sabe, os casos que foram a tribunal são casos de uma enorme crueldade, como logo o primeiro foi o da cadela esventrada pelo dono, que lhe tirou as crias e deixou a cadela em sofrimento, com a barriga aberta, até morrer. Isso é de uma enorme crueldade. E deitou as crias para o lixo, matou as crias no lixo, tirando-as para o lixo. Isso é de uma crueldade absurda, é de uma coisa inacreditável. No entanto, aqueles senhores juízes do Tribunal Constitucional, com as suas ideias profundamente retrógradas, em relação ao que seja a constitucionalidade material, declararam a lei inconstitucional e, por causa disso, esse caso, e vários, todos os outros sobre os quais o Tribunal Constitucional veio a decidir, sendo declarados inconstitucionais, esses casos concretos, é claro que vão abaixo de todas as condenações. E agora, qual é o caminho a seguir? Agora, o caminho a seguir, estamos à espera da decisão do Tribunal Constitucional, que já foi pedida pelo Procurador, junto do Tribunal Constitucional, estamos à espera da decisão do Tribunal Constitucional, e vamos continuar a lutar para que se deixe pressa para evitar essas decisões desse tipo, porque nunca sabemos que juízes é que vão parar ao Tribunal Constitucional, não é? Para evitar decisões desse tipo, pretendemos que passe a constar da Constituição a palavra e os animais, não é? E os animais. Seria uma boada ainda. Exatamente. Não é preciso, porque é impossível pensar o meio ambiente, é impossível pensar o meio ambiente sem considerar nele os animais. como é que nós podemos abstrair dos animais no meio ambiente? Não podemos. Como é que é possível aceitar a crueldade, como foi feita com essa cadela e com uma cadela que foi enterrada viva e várias outras, e vários, variedíssimos outros casos. Há casos que nós não conhecemos, como é lógico. Exatamente. Como é que é possível nós entendermos que essa crueldade não é violadora da dignidade humana? Como é que é possível? Portanto, há vários pontos na Constituição onde nos podemos apoiar, sem dúvida nenhuma, e assim atenderam parte dos juízes do Tribunal Constitucional para defender a constitucionalidade da incriminação dos maus-tratos animais. Mas os senhores juízes que decidiram, naqueles casos concretos, tinham outra opinião. E isso é sempre possível em direito, como sabe, é sempre possível, como aliás em todas as profissões, mas o direito é uma das mais sensíveis nessa matéria, porque trata-se necessariamente de interpretar a lei. Ora, a interpretação tem uma grande parte de subjetivo, porque depende daquilo que entender sobre determinados conceitos e, portanto, tem sempre uma grande dose de subjetivismo, na medida em que tem que atender àquilo que cada intérprete pensa sobre determinado elemento do tipo ou sobre determinado conceito, não é? Maria da Conceição Valdágua, obrigado por ter estado no abrigo. Vamos seguramente falar mais vezes no futuro sobre este tema e outros. Parabéns pelo trabalho que fazem. Até um dia.